Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico aqui no canal. Mamilos, são muito polêmicos. É, tem alguns que realmente são bem polêmicos, mas não é sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre o fim dos frentistas. Seja bem-vindo à Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. E aí, caiu nesse vídeo de paraquedas? E pelo jeito não é inscrito aqui na nossa escola. Não sou. Então já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Vem comigo abastecer o seu conhecimento. No ano passado tivemos a greve dos caminhoneiros. E em meio àquela crise toda de desabastecimento causada pela paralisação nas estradas, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sugeriu algumas alterações para melhorar o mercado de combustíveis. E, consequentemente, reduziu o preço para os consumidores. Uma dessas sugestões seria o sistema de autosserviço muito comum em outros países, como na terra do Tio Sam. O que isso, na prática, quer dizer? Seria o fim dos frentistas em terras tupiniquins. Só no Brasil são mais de 40 mil postos, empregando uma média de 500 mil profissionais. Seria 500 mil pessoas desempregadas. Existe uma lei que proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço aqui no país. É a Lei 9956, sancionada pelo então presidente da República, FHC. Ô, Fê, cara, você é o cara mesmo, hein? Obrigado aí por estar protegendo o nosso trampo. Me liga depois, me liga depois para a gente tomar umas biritas aí. Bom, falando sério agora, porque esse é um canal sério. Nós, aqui da Escola do Frentista, não acreditamos que isso possa acontecer aqui no Brasil por três motivos. Primeiro, a nossa cultura não é a do autoatendimento. Gostamos de prosear com as pessoas, falar sobre futebol, política, sentir um certo calor humano. Segundo, e o jeitinho brasileiro? É, será que a gente vai conseguir evitar alguns esquemas? Sei lá, de repente o cliente quer ir embora sem pagar, mas isso não acontece aí no posto, né? Falei nada, produção. É polêmico o assunto. Ó, bico calado. Terceiro, o posto só vai vender gasolina? Quem que vai calibrar os pneus, lavar os vidros, checar a água? Quem vai vender o óleo na pista? Quem vai vender a troca de óleo? Seria a bomba automática? Nesse caso, então, a gente pode decretar o fim da gasolina aditivada. Ou você acha que esse cliente, por vontade própria, vai colocar uma gasolina mais cara? Eu tenho lá minhas dúvidas. Bom, esse assunto divide opiniões em todo o país. Vai acabar a profissão do frentista aqui no Brasil? Olha, eu não acredito nisso. O que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, é um trabalho mais voltado para vendas de produtos e serviços e não somente para abastecimento de veículos. Pode haver uma reforma dessa lei? É claro que pode. Porém, para você que trabalha ou pretende trabalhar no posto, o que eu diria para você? Se especialize em vendas. Há muito tempo eu tenho falado isso nos meus treinamentos, aqui mesmo no canal. Você não é um frentista, você é um vendedor de produtos e serviços. O que de fato está acontecendo é uma evolução natural dessa profissão, mas que vai acabar, eu acho um pouco difícil. Tem muita gente que discorda dessa opinião. Dizem que realmente a profissão acabou, que o carro elétrico está aí, logo logo vai dominar a frota do país, que é um caminho sem volta. Mas olha, eu queria saber de você. Escreve aqui embaixo para a gente. O autoatendimento daria certo aqui no Brasil? Temos estrutura e tecnologia para isso? Escreve aqui embaixo, eu quero saber. E aí, gostou desse vídeo? Olha, o nosso objetivo é levar um conteúdo simples e prático para você. Olha, eu vou pedir a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com todo mundo aí do posto, pelo WhatsApp. Aproveita também e já deixa o seu like. Ele é o nosso combustível para levar novos conteúdos para você aqui no canal. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê na pista. Quer dizer, se não acabarem com a nossa profissão. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto